Abramos a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 7, dos versos 36 a seguir. O tema que eu escolhi para esta mensagem é, talvez você até possa estranhar mais, eu quero falar sobre a extravagante graça, a extravagante graça. Lucas 7, 36 a seguir diz, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi a casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora,